Estou aqui para testar uma coisa, tipo, muito doida, muito louca, que é linha d'água de pedras. Eu nunca vi ninguém fazer isso. Confusão e gritaria, vem comigo. Coceirinha? Colinha de cílios é o que eu vou utilizar pra colar essas pedras. Cola. Aqui na linha d'água. Vou aplicar assim, senão vai fazer cosquinha. Cruza assim. Vou passar por partos, que aí fica mais fácil. Para de vida, meu irmão. Chocando aqui. Que coisa mais linda. Mas olha isso. Não incomoda real. Eu olho aqui pra baixo e vejo tudo brilhoso. Vamos passar uma máscara nas pedras, ó. Ai, mas que agonia. Agonia sem que ter de botar aquelas bolos de cílios aqui em cima. Olha que lindo. Não incomoda em nada, real. Ó. Gente, eu amei. Vou reproduzir em alguma maquiagem. É isso. Não vou fazer o outro lado, porque eu quero fazer dos dois lados quando eu estiver totalmente maquiado. Espero que vocês tenham gostado desse teste. Um beijo. Até nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.